Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz essa questão. Escreva a equação química que representa a reação entre o óxido de cálcio e água, formando o hidróxido de cálcio. No caso do hidróxido de cálcio, colocaram aqui a fórmula molecular dele, né? Você tem que saber quem é o óxido de cálcio. É o cálcio, que é um metal ligado a um oxigênio, mais a água, né? Que é H2O, eles vão produzir o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Você vai ter que notar se essa equação está ou não balanceada. Como que você vai perceber isso? Pela quantidade de átomos que você tem de um determinado elemento no lado dos reagentes e do lado dos produtos. Todos os elementos precisam ter a mesma quantidade, tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos. Aqui eu tenho o cálcio. O cálcio aparece uma única vez do lado dos reagentes. Como que eu sei disso? Na frente da molécula não tem nada, significa que a molécula aparece uma vez. Se eu colocasse o número 2 aqui, ela estaria aparecendo duas vezes. Bom, não tem nada, então você entende que tem uma. Na frente do cálcio não tem nada, ele aparece uma vez. 1 vezes 1 é igual a 1. Esse 1 aqui também multiplica pela quantidade de oxigênios. Então eu teria um oxigênio aqui dentro dessa molécula. Só que aqui você não está contando os oxigênios só nessa primeira molécula, mas sim do lado dos reagentes como um todo. E como um todo, você tem mais um átomo de oxigênio aqui na molécula de água. Então você vai ter dois átomos de oxigênios. Já no caso dos hidrogênios, na molécula de água você tem dois hidrogênios. E é só nela que você tem hidrogênios do lado dos reagentes. Então você tem um cálcio, dois oxigênios e dois hidrogênios. Já do lado dos produtos, o cálcio você tem novamente uma única vez. Hidrogênio e oxigênio parece que tem uma vez, só que existe esse 2 do lado de fora dos parênteses. E ele multiplica por todo mundo que está aqui dentro. Então era um oxigênio e era um hidrogênio. Só que esse 2 multiplicou por 1 para o hidrogênio e por 1 para o oxigênio, que vai dar 2 de cada. Então oxigênio e hidrogênio nós teremos dois do lado dos produtos e apenas um cálcio do lado dos produtos. Acaba que as quantidades ficaram todas iguais, então a equação está balanceada. A pergunta é, qual vai ser, escreva a sua equação química. E a equação química está escrita aqui, vou tirar esses valores que eu coloquei. Essa já é a nossa equação química, você não precisa dessa parte de baixo. Ela eu só coloco para conferir se as quantidades estão iguais e se eu não precisaria balancear a equação química. Que nesse caso, ela já vem balanceada. Pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo na resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.